Agradecer ao Ailton, porque no meio dessa dificuldade toda ele não se intimidou, correu, foi importante, é muito difícil você ver uma faixa fora o teu nome, isso é muito difícil, qualquer um de nós, imagina o nosso emprego, você chega lá, tem uma faixa na frente, fora fulano, fora ciclano, ninguém gosta disso, e ele está nos ajudando, está fazendo o seu melhor, mas muito, muito, e a gente vai mantê-lo, porque ele está respondendo, e a gente vai, quem sai, sai o Anselmo, volta o Moradei, porque é normal, continua com o mesmo time, vamos para frente.